É só eu, o Majin Buu é meio overpower, maluco. Tipo, muito overpower. Então, maluco, vamos lá sobre o episódio 79 de Dragon Ball Fucking Super, onde nós temos a luta do Basil, que seria aquele lobo que luta só com as pernas, e o Majin Buu, o maluco overpower que leva dano por nada, ou o dano que ele leva é tão pequeno que, bem, é uma merda você lutar com ele, entendeu? Uma das coisas interessantes sobre esse episódio é que fortaleceu bem mais essa noção de que o torneio é só pra o Zeno ver e achar legal e tudo mais, porque realmente, sobre questão de regras, não existe muito. Você pode dar um power-up no seu lutador, tipo um Pokémon, entendeu? Tipo, ah, vai, agora evolua. O que pra mim é um jeito bem interessante de você, apesar de ser um torneio e você não poder matar o seu oponente, fazer as coisas serem mais interessantes e bem mais legais. Com relação ao espectador, tipo a gente, ou o próprio Zeno, né? Como eu disse antes, o Zeno é a personificação do telespectador de Dragon Ball, entendeu? Eu quero saber de luta e tem que ser interessante, porque senão, ah, merda. A gente cancela o seu universo se você não nos mostrar uma luta legal. Fora isso, uma coisa bem legal foi que em um ataque do Basil, que ele usou no Madibu, o Madibu repeliu, e foi pra galera do Universo 11, apareceu uma figura toda de preto e tudo mais, que já tava lá, que seria um lutador do Universo 11 e ele para e absorve, eu acho, que é a energia do Basil. Aquilo, pelas informações que eu já tinha lido em outros lugares, ele seria esse lutador aqui, talvez eu tenha uma imagem dele, ele é tipo um bicho bigodudo, tem uns bração e tudo mais, mas ele seria um concorrente ao Deus da Destruição do Universo 11 por causa da habilidade legal dele, que talvez seja isso, entendeu? De absorver energia. Fora isso, a animação foi bem legal e tal, em nenhum momento você viu aqueles momentos derp de Dragon Ball Super, antes, cara, todo deformado e tudo mais. Fora isso, a luta foi bastante legal, você viu o Madibu luta na série e tudo mais, e ver como ele é overpower para esse tipo de torneio, a não ser que você tenha algum tipo de técnica ou coisa que anule a regeneração dele, é muito foda você derrotar o Madibu, é quase impossível. Então, você viu que teve uma saga todinha, né, para derrotar o Madibu e como os caras penaram para derrotar o Madibu, então eu acho que em um torneio, só naquele curto espaço de tempo, se você derrotar o Madibu, isso é fodão, velho. Agora para o próximo episódio, nós vamos ter o Lavender versus o Gohan, e o título do episódio explica muita coisa, trazendo com que o Gohan, ele esteja lutando e talvez apanhando muito, porque pelo preview você vê que ele está apanhando, querendo ou não. Se ele vai ganhar ou não, eu acho que é algo aí no ar, então tomara que ele ganhe, e eu acho bastante que talvez ele ganhe, só que pelo fato de ele usar a transformação de Super Saiyajin, no episódio preview, né, já viu que o lado, a transformação Ultimate dele não está totalmente, entendeu, ou nem está despertada. Então, né, talvez nas próximas lutas ele esteja Full Ultimate, e a galera diga, transforme-se em Super Saiyajin, transforme-se, ou use essa transformação de você, não, ou use aquela sua transformação, aí, eu não preciso mais disso, aí use a Form Ultimate dele e Fodão, entendeu, é esse tipo de coisa. Ah, também não se esqueça aqui desses dois vídeos, clica lá, vai lá, se diverte, comenta aqui o que você achou desse episódio de Dragon Ball Super, tudo bom? Se for mais ou menos e tal, suas opiniões também. Tem o site Multiverso Geek aqui na descrição do vídeo, e não se esqueça de se inscrever no canal.